Chegamos! Muito boa noite! Seja bem-vindo ao bloco Unidos do Plantão do Carnaval. O Gazeta Esportiva chega ao vivo pra você nessa segunda de carnaval com muita informação. E pra começar o programa a gente lembra os 10 anos da estreia de Ronaldo com a camisa do Corinthians. A presença do atacante revolucionou a vida do Timão, a história do Timão. Tanto dentro quanto fora de campo. Vamos acompanhar então um pouquinho desse momento vitorioso. A máquina do tempo do Gazeta Esportiva aquece os motores e vai voltar para o ano de 2009. Foi nesse mesmo dia 4 de março, só que há 10 anos, a estreia de Ronaldo Fenômeno no Corinthians, depois de 13 meses se recuperando de uma grave lesão. Falta emagrecer um pouquinho, né? A gente está vendo de que maneira, porque o percentual de gordura já está baixo demais. A gente tem que encontrar uma solução, talvez tenha que perder músculo. A primeira partida do atacante no Timão foi contra o Modesto Itumbiara. Ele entrou aos 21 minutos do segundo tempo, quando o Alvinegro já ganhava por 2 a 0. Tem que voltar a ser rápido, tem que voltar a ser veloz, tem que voltar a arriscar, né? Driblar o zagueiro, ganhar do zagueiro na velocidade. Ainda é desacreditado que a Misa 9 tinha uma intenção bem clara. Voltei, é para realmente ser como era antes. E não demorou muito para o Fenômeno marcar o primeiro gol pelo Corinthians. Quatro dias depois da estreia, ele foi para a Presidente Prudente, onde entrou durante o derby contra o Palmeiras e empatou a partida. Todo mundo na área do Palmeiras, o lançamento veio para o Ronaldo! Para o Ronaldo! Gol! Inacreditável! Predestinado! Que fome! Que vontade! Que apetite! A grade cai! A grade quebra! O Ronaldo subiu na grade! A torcida do outro lado pressiona e a grade cai! É o peso da força de uma nação! Passou o filme da minha recuperação inteira, passou o filme de todos os momentos difíceis, de toda a dificuldade que eu tive nessa recuperação. Ronaldo fez 69 jogos, esteve em campo por 5.564 minutos, marcou 35 gols, uma média de 0,52 gols por jogo. A passagem do Camisa 9 no Timão ficou marcada pelos títulos da Copa do Brasil de 2009 e do Campeonato Paulista Invicto do mesmo ano, marcando um gol antológico na Vila Belmiro. O Ronaldo está pedindo, é para ele, olha o Ronaldo, tem condição, fez o corte, Ronaldo, por cobertura, pintou golaço, pintou golaço! E que golaço! E que golaço! É do fenômeno na Vila! Um golaço! Um golaço de Ronaldo é do Corinthians! Agora Corinthians 3! Santos 1, Ronaldo 1 gol! Que vale placa da Vila! Como não poderia deixar de ser, Ronaldo no Timão! Bom, boa noite, boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva, uma garrafa, é uma data importante, porque o Ronaldo, ele significou para o Corinthians uma mudança, do amadorismo, do profissionalismo. Quando o Ronaldo chegou e viu que o Corinthians treinava no local que não tinha nem banheiro, que era tudo feito de maneira improvisada, praticamente num terrão, ele começou a colocar algumas situações para a direção do Corinthians, que não poderia continuar assim. E tinha um grande envolvimento do nome dele, com empresas importantes, e acabou ajudando muito na construção do CT, que marcou o profissionalismo do Corinthians. Ele chegou gordíssimo, já muito na fase decadente da carreira, eu diria que o último suspiro do Ronaldo foi em 2002, ele já em 2001 já não era o mesmo jogador, mas em 2002 teve aquela Copa do Muro e depois disso só veio cair, 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 cair. Mas aqui, como o nível do futebol está muito baixo, ele deitou e rolou só pela genialidade dele. Ele era um ex-jogador, totalmente fora de fórmula, mesmo assim, fez um monte de gols, médio de 0,52 e tal. Mas o mais importante, no meu modo de entender, foi o fato dele ter dado ao Corinthians uma visão de profissionalismo. Olha, o Corinthians é um nome enorme. Foi o momento em que o Corinthians valorizou o nome que tem. Seria muito importante que outras pessoas tivessem essa visão para mostrar as marcas que nós possuímos. Um Flamengo, um São Paulo, um Palmeiras, um Fluminense, um Santos. São marcas espetaculares que a gente não sabe usar. E o Ronaldo ajudou a trazer essa consciência para o tamanho do Corinthians. Que só fica naquela história, no time que tem uma torcida, aquela bobagem. Nada profissional. E o Ronaldo fez com que o time tivesse uma cara mais profissional. Isso sem dúvida. E de sobra alguns gols desse tipo assim. Mas realmente, como jogador, jogador mesmo, só funcionou porque o nível aqui é muito baixo. E aquela velha história que é inacreditável, né? Ele estreou em Tumbiara e encerrou a carreira em Ibagué. Que é uma coisa bem planejada de futebol brasileiro. Ronaldo, jogador da história. Estreou em Tumbiara e encerrou a carreira em Ibagué. É brincadeira, garrafo? Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Boa noite, você que acompanha o Gazeta Esportiva. É pouco acrescentar porque disse o Flávio, né? Apenas colocando realmente a marca Ronaldo no Corinthians. Com a chegada dele a um Corinthians antes e um Corinthians depois do Ronaldo. Então, o Ronaldo foi decisivo para o crescimento do Corinthians. Para confirmar aquilo que todo mundo já sabia, a marca Corinthians. Mas ele, com o peso que tinha na história do futebol mundial, não os quilos a mais, ele fez com que o Corinthians partisse para um caminho de profissionalização. Ainda há muito amadorismo, como bem lembrou o Flávio, até mesmo na participação do Ronaldo. E ele deixou o nome dele na história do Corinthians. Não há como negar, né? Esse dia aí foi um dia marcante. Tudo acontece, né? Ou seja, o Ronaldo super acima do peso, ele sobe a grade e a grade cai. A grade vem abaixo, né? Não, muito engraçado. Então, ou seja, muita coisa realmente acontecendo no Corinthians. Dentre os vários gols que o Ronaldo fez, tive o prazer e a oportunidade de narrar alguns. Esse na final contra o Santos foi memorável. É só gênio o jogador que consegue antever a jogada, né? Que ele vai e faz aquele corte. Ele sabia que o Fábio Costa jogava adiantado. E ele faz, ó. Primeiro ele faz esse gol, o domínio de bola é sensacional. E depois vem mais pra frente, ó. Dá uma olhada. Ó o corte que ele dá no zagueiro, ó. Aí ele já sabe que... Ele não olha. O Fábio Costa tá adiantado, ele só dá um... Um toquinho, né? Um toquinho e mata o Fábio Costa. É gênio, né? É gênio. Às vezes você vê aquele tiozinho gordo. Você vai jogar no casado solteiro. Ele é gordo pra caramba, nem vê a bola. Você não dá um toção. Cada barriga. Que era o caso do Ronaldo, ele não vê a bola, né? Mas o cara tem um toque diferente. O ex-jogador, o ex-profissional. Ele, quando ele vai jogar a pelada, ele se destaca com a dele. O caso do Ronaldo. O Ronaldo é gênio. Mesmo fora de forma, gordo, sem ver a bola. Já era acima da média. Já era acima de todos os outros. Esse lance do Fábio Costa, que o Garrafa narrou, é um lance pra quem é acima da média. O cara pra cara é genial, né? Bom, e no embalo dos gols corintianos, a gente lança a nossa enquete do dia. Tá lá no site gazetesportiva.com, assim como uma reportagem especial, lembrando aí os 10 anos de Ronaldo no Corinthians. Pra você aí do outro lado da telinha, quem foi o maior camisa 9 da história do Corinthians? Ih, difícil, hein? Denise tá aí, ó. Denise é corintiana. Denise, Casa Grande, Guerreiro, Luizão ou Ronaldo? E aí, hein? Difícil. Você vai votar? Você vai votar? Ela vai votar. E você vai votar em quem? Flávio Prado. Limitante a esses, que é o nosso que quer. Não dá pra votar um Baltasar, um Neco, que a gente não viu, mas dizem que foram jogadores monstruosos. Entre esses, o Casa Grande. É, eu ia falar o Casa Grande. Eu não vi o Casa Grande jogar, mas, né, pela história, pelo que eu já acompanhei dele. Pelo que ele viveu no Corinthians. É, por tudo que o Casa passou dentro do Corinthians, viveu, representou no Corinthians, e aí eu coloco o Ronaldo num caso à parte, apesar que ele está na enquete, mas eu coloco ele como a concurso e eu fico com o Casa Grande. Eu vou ficar com o Ronaldo, porque vocês dois votaram no Casão, eu vou no Ronaldo. Agora, deixa a serpentina e o confete de lado, entre no site gazetesportiva.com, dê o seu voto lá na nossa enquete. Você também pode participar do programa fazendo comentários nas nossas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva Fisca aqui. Aê, olha que bonitinha a nossa hashtag Gazeta Esportiva. Coloca lá no Twitter a sua opinião, quem foi o maior nove de todos os tempos. Se tiver outro, você põe também, tá bom? E no WhatsApp, você pode mandar pra gente um vídeo pelo WhatsApp, telefone deitado, não é você deitado, é o telefone deitado, um vídeo de até 10 segundos, fala teu nome, de onde você é e responde aí pra gente quem foi o maior. Faz uma pergunta aqui pros meninos também, manda um beijo pra mim, 99479-1633. 99479-1633, beleza? Então, no final do programa a gente coloca no ar, tá? Muito bem, agora, de volta aos dias atuais, a bola parada atrapalhou a vida do Corinthians mais uma vez em 2019. Contra o São Bento, o time sofreu o 11º gol dessa maneira só esse ano e deixou escapar a chance de ficar muito perto da vaga pro mata-mata do Paulistão. O Corinthians foi até Sorocaba encarar o São Bento e saiu na frente do placar depois desse belo gol de Cleisson. Na segunda etapa, o velho problema da defesa corintiana, nesta temporada, voltou a aparecer. Pedro Henrique, de cabeça, fez o gol do Bentão e sacramentou o placar final. Um a um, São Bento e Corinthians. Sobre o jogo, fui conversando com os atletas e sentindo. Sexta-feira de manhã eu ouvi muitos jogadores cansados pela nossa viagem, por tudo e pela intensidade que foi o jogo lá. Então, ali eu já comecei a moldar a equipe dessa forma, né? Sabia das dificuldades, porque é mudanças com pouco treinamento, um pouco mais de conversa antes de qualquer outra coisa. Então, saio muito satisfeito pelo resultado, não só no jogo de hoje, mas obtido nesse período. O que fazer nesse momento pra parar com que o Corinthians tome gol de bola aérea? É trabalho, são mudanças, são pouco treinamento, mudanças de jogadores. Falam dos zagueiros na bola aérea, mas a bola não tá sendo em cima deles, né? Daqui um pouquinho começam a pegar no pé de um jogador e não param mais. Foi assim com o Avelar, ainda bem que parou, daqui um pouquinho vai parar com outros jogadores. Porque eles acreditam no trabalho e eu acredito nos atletas. Flávio, o Corinthians, o Carilho colocou em campo um Corinthians diferente daquele que havia jogado no meio de semana, né? Contra o Racing. Ele colocou uma equipe mesclada, pra não dizer reserva. E o Corinthians, mais uma vez, não esteve bem. Não esteve bem, pegou um dos adversários mais frágeis do Campeonato Paulista. A bola aérea ainda preocupa, né? O destaque positivo foi o belo gol do Clayson. O Clayson, que o Carilho entende que é um jogador a ser recuperado, teve problemas pessoais recentemente e foi um jogador muito útil quando o Carilho passou pelo Corinthians e conquistou títulos por lá. Então, o Carilho aposta muito nele. O resultado parece que começa, não especificamente pelo gol, o belo gol que ele fez, mas por ser um jogador que pode ser útil. O Corinthians ainda está longe do ideal, mas o lado positivo, Flávio, é que o Corinthians tem obtido os resultados que dão tranquilidade a um técnico que tem o respeito da torcida. E isso pode ajudar muito para a sequência da temporada. É, o Carilho disse que achou o time, mas que faltavam as peças. Eu acho que ainda falta alguma coisinha de ajuste no time. Ou talvez com as peças certas, ele achando as peças certas, este ajuste chegue, né? Não tem muita lógica um time como o Corinthians, com a força defensiva que sempre teve e com o estilo que o Carilho gosta de trabalhar, tomar tanto gol de bola aérea. Mas nos jogos decisivos contra o Racing, o time jogou. Isso é verdade. Contra o Palmeiras, o time jogou. E esses jogos, café com leite, esse campeonato, café com leite. Se você chegasse no início do ano, falasse para o corintiano, né? Ó, em comecinho, final de fevereiro, o Corinthians vai ter ganho do São Paulo, ter ganho do Palmeiras, se classificado na Copa do Brasil e eliminado o Racing, que é o líder do campeonato argentino. Você quer? O cara pegava de mão cheia. E o resto é resto, né? O resto, essa babaiada aí de campeonato paulista, isso aí é... Porque o campeonato paulista tem quatro times, o resto é para enfeitar. E os enfeites, o Corinthians os encara como dá. Claro que tem que olhar, prestar atenção. Mas quando foi preciso, o Corinthians jogou. Que é o que tem que contar, o resto é resto. Depois de cinco jogos sem vencer na temporada, o São Paulo, enfim, reencontrou o caminho da vitória. O Tricolor superou o Bragantino ontem fora de casa e, de quebra, assumiu a liderança do grupo D do campeonato paulista. Veja como foi a partida na voz de Vinícius Rodrigues. Tchago Volpi mandando na direção do Diego Souza. Bola desviada, Pablo dentro da área, sobre o pão, Pablo! Gol! Do São Paulo! O nome dele é... Pablo! São Paulo, um, zero para o Bragantino! Aí veio o cruzamento de Nenê de cabeça, Arboleda! Gol! Do São Paulo! O nome dele é... Arboleda! São Paulo, dois, zero para o Bragantino! Aos 30 minutos do segundo tempo! Olha, não tenho a dúvida que ainda está distante daquilo que eu quero e que a torcida quer, né? A gente ainda oscilou muito na partida, mas é de fundamental importância que a gente vencesse a partida. Até porque isso daí gera mais confiança ao atleta, faz com que a gente possa hoje estar na liderança do grupo. Então, era fundamental vencer por uma série de detalhes. Entre eles também, o que aconteceu no Murumbi nessa última noite. A gente sabia que, diante de uma ajuda que estava sendo dada de conselheiros, de diretores, de sócios, tentando resolver um problema lá, os únicos que poderiam amenizar essa perda eram exatamente os atletas entrando em campo e se dedicando ao máximo. Então, se faltou um pouquinho de futebol, que eu acho que faltou, sobrou superação, sobrou vontade e eu acho que por isso a gente acabou, dentro dessa oscilação, melhorando bem no segundo tempo e chegando à vitória. Ganhou, não jogou bem, mas ganhou, mas é preciso resultado. Se não tem resultado, você não consegue fazer nada, você não consegue andar. O Mancini começou com o sistema de jogo, teve que alterar no intervalo, a coisa não estava fluindo bem, mas quando voltou para o intervalo, a coisa parece que deu a impressão que piorou. E aí acabou achando o primeiro gol e a partir dali o time se tranquilizou e soube administrar até fazer o segundo gol. Não foi uma partida extraordinária, mas um time como o São Paulo, o Maníaco Depressivo, ele fazendo o primeiro gol já ajuda muito, né? E se ele toma o primeiro gol, aí nossa senhora. Mas fez o primeiro gol, não jogou bem, mas acabou somando os três pontos, fazia tempo que não ganhava, né? Foi importante também voltar para a liderança do Campeonato Brasil, do Campeonato Brasil, que pelo amor de Deus, né? Qualquer um dos quatro grandes que não terminar em primeiro merece um prêmio, né? O prêmio é abacaxi de ouro, porque pelo amor de Deus. O nível, o desnível é muito alto, muito grande. Então o São Paulo tinha obrigação, estava em primeiro, estava em terceiro. Agora pelo menos está no lugar que tem que ficar. É, e o São Paulo entrou em campo sabendo que a vitória o colocaria na zona de classificação e mais que isso, lhe dava a liderança do grupo, em função aí dos tropeços de Oeste e também Ituano. E era mais do que obrigação. Então, a gente tem que concordar que realmente o que valia para o São Paulo nesse momento era o resultado. Jogar bem, se vencesse jogando bem, ótimo. Não foi o caso, mas venceu. E aí tem um pouquinho de tranquilidade para os três jogos que restam, até porque tem clássico contra o Palmeiras daqui a duas rodadas, o São Paulo possa chegar mais forte e não correr nenhum risco de passar esse vexame, como bem falou o Flávio. O Mancini, de qualquer forma, ele com esse esquema de três zagueiros, certo ou errado, ele deu maior tranquilidade à defesa do São Paulo. Já são dois jogos aí com o São Paulo não sofrendo gols como vinha sofrendo. E vai chegar nessa reta final do Campeonato Paulista, pelo menos é a expectativa que chegue um pouquinho mais forte, porque a coisa estava muito, mas muito feia. Destaque para o Pablo, que foi na rede, é um cara que foi contratado para isso. E quando o time joga, ou pelo menos quando o time cria as oportunidades, ele tem feito a parte dele. Parabéns, Vinícius! Feliz aniversário, viu? O Santos mostrou que a garra argentina do técnico Jorge Sampaoli já faz parte do DNA da equipe em 2019. O Peixe precisou correr atrás da vitória duas vezes na partida contra o Oeste, mas foi recompensado com a classificação antecipada para o mata-mata do Paulistão. Veja com Osmar Garrafa. A chuva forte de sábado à noite, por muito pouco, não adiou a partida. Todo esforço foi válido para dar condição a Santos e Oeste virem a campo. Essa era a chance do time de Jorge Sampaoli se reabilitar da eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Só com uma hora e vinte de atraso a bola rolou. Logo de início, foram três oportunidades. Uma com Cueva batendo falco. Outra com Giamota que chutou para fora. E essa última, no rebote, o peruano acabou chutando para fora. É, o Santos parecia que ia passar um rolo compressor no Oeste. Mas apenas parecia, pois o time do interior respondeu rápido que ele também estava no jogo. Dono Lopes tentou duas vezes. Na primeira, não foi feliz. Mas na segunda, marcou um golaço de cobertura. E olha que nesse contra-ataque, ele poderia até ter ampliado. Mas como diz o ditado, quem não faz, toma. Bola na área do ataque Santista e Gustavo Henrique deixou tudo igual. A torcida Santista ainda comemorava o gol de empate, quando Matheus Jesus novamente colocou o Oeste na frente. Dois a um. No primeiro tempo, a equipe de Sampaoli deixou a desejar. A gente errou bastante ali. Inclusive, eu com algumas saídas ali. E a equipe do Oeste aproveitou bem, né? Os nossos erros ali. Na segunda etapa, o Santos voltou com Rodrigo, Carlos Sanches e foi para o Abafa. À beira do gramado, o técnico argentino estava ligado no 220. Ele queria um empate. Empate que veio nesse golaço de Derniz Gonçalves. O jogo era franco. E Canu não fez, porque Vanderlei foi decisivo e preciso em dois lances seguidos. E quando todos imaginavam que a partida terminaria empatada, Vitor Ferraz acertou esse belo chute no último segundo de jogo. E fez Peixe 3, Oeste 2. Não foi uma equipe que só se defendeu. Teve atrás também ali, mas bem postada. Teve uma boa aposta de bola também. Acho que jogou muito bem. Até me surpreendeu muito a equipe do Oeste. A gente não tem que também valorizar só erros que a gente cometeu, né? Tem que valorizar também a grande partida que a equipe do Oeste fez. E que valorizou muito mais ainda a nossa vitória aqui hoje. Com a virada, tentando o tempo todo, né? A gente não existiu nem um minuto ali. Depois que a gente empatou, a gente não ficou ali atrás buscando empate, não. A gente tentou e foi valorizado com esse último lance aí, com o gol que nos deu uma vitória muito importante. E com esse resultado, o Santos, que por muitos foi dado como a quarta força da competição, foi o primeiro a conquistar uma vaga antecipada à próxima fase do Campeonato Paulista. Me põe muito feliz porque há muitos jogadores que hoje encontram um valor que não tinham. Então, isso de classificar tanto tempo antes a quartos nos põe muito felizes e espero que sigamos por esse caminho. O Flávio, eu não vi, obviamente, todos os jogos do Campeonato Paulista. É impossível que você acompanhe até aí, porque tem muito jogo ruim. Mas eu não tenho quase dúvida em dizer não que esse foi o melhor jogo do campeonato pelas alternativas. Uma equipe pequena que acabou se superando dentro de campo, virou o primeiro tempo fazendo 2x1. O próprio Sampaoli e o Vanderlei chegaram à conclusão que o Santos realmente não esteve bem, deixou um pouco a desejar. Mas é uma equipe guerreira, uma equipe que vai em busca do ataque e que não desiste em nenhum momento. O último gol do Santos sai no segundo final. Foi uma bela partida, apesar desse atraso da chuva, que poderia ter irritado muita gente. Valeu a pena esperar. Foi 1h20, 1h25 para começar. Belos gols, jogo de muitas alternativas. E o Santos continua sendo a sensação do Campeonato Paulista mesmo. A proposta do Sampaoli é uma proposta ofensiva, uma proposta que me agrada demais. E com o elenco, se você voltar lá, quando a gente ofereceu tudo aquilo para o Corinthians, você oferecesse esse elenco do Santos para alguém, ia falar, não, esse aí eu não quero não. Porque é um elenco com poucos recursos técnicos. Mas o conjunto tem saído muito bem. É isso, é futebol, né? Futebol foi feito para fazer gols, não para evitar gols. E foi legal. Os jogos do Santos são legais. Mesmo quando ele perde e tal, é bem legal. Ele se expõe, ele vai para o jogo. Futebol é isso. Isso equivale, dá gosto, dá prazer de ver. Então, realmente, foi muito legal. E tá vendo? Tem time que fica todo defensivinho, faz um a zero e segura. É um porra, um saco de jogo. Tá todo mundo falando isso aí, que foi um 3x2. O time teve dificuldades, como o time, você joga fechado. Joga por uma bola, faz um a zero e se segura. Você ganha com dificuldade, é um saco. Você faz um jogo desse, é todo malucão, mas todo mundo fala do jogo. É muito legal. E diverte, né? E é o espetáculo. Divertido, essa é a palavra. O Santos joga de uma maneira divertida. É muito legal. Também é ótimo. Dá chance para o adversário? Acordar, mas daqui a pouco vão diminuir também essa chance que vai assentando melhor o time. Sensacional. Você sai em êxtase do estádio. Muito bom, muito bom. Você não sai apático. Parabéns ao São Paulo, bem legal isso. Ó, ainda falando de Campeonato Paulista, a Ponte Preta do Flávio Prado recebe o Botafogo de Ribeirão Preto logo mais às 8 horas, numa partida que completa a nona rodada do torneio. Outros três jogos movimentaram a competição durante o Carnaval. Confira os gols. Em Campinas, o Red Bull Brasil venceu o Novo Horizontino pela contagem mínima. Líger marcou o gol solitário dos donos da casa, que estão em segundo lugar no Grupo A com 18 pontos. Também em Campinas, só que na sexta-feira, o Guarani não conseguiu fazer valer o fator mando de campo diante da ferroviária. Diego Cardoso, bem que colocou o Bugri em vantagem, só que Felipe Ferreira, ainda na primeira etapa, deixou tudo igual um a um. As duas equipes estão em segundo lugar de suas respectivas chaves. Depois de nove rodadas, o São Caetano conseguiu a primeira vitória no Paulistão desse ano. A vítima foi o Mirassol, que não foi capaz de parar a noite inspiradíssima de Vitinho. Ele marcou duas vezes para o Azulão e garantiu o resultado positivo para os donos da casa 2x0 São Caetano. A bola também rolou pelo Campeonato Carioca nesse final de semana e o Vasco foi o único dos grandes que venceu. A primeira partida do atacante Henrique Dourado no futebol chinês tinha tudo para ser do jeito que os artilheiros gostam, né? Com gol, festa da torcida. O problema é que o jogador precisou deixar a partida antes do esperado e agora vive um verdadeiro drama. O atacante Henrique Dourado, ex-flamengo, fez a estreia no futebol chinês neste domingo atuando pelo Enan Gianni. E precisou de menos de 26 minutos em campo para balançar as redes contra o Dalian e Fang. Só que aos 40 minutos, o centroavante foi vítima de uma entrada dura do zagueiro Qin Shen e teve constatada fratura na tíbia. Dourado passou por cirurgia nesta segunda para a colocação de duas hastes no osso fraturado e ficará mais de uma semana internado. A previsão é de que o retorno do ceifador aos gramados aconteça num prazo de 8 a 10 semanas. Que azar, hein? Triste, né? Que azar, que azar. Fez um gol e a vida tem assustada, né? Ele teve uma fase maravilhosa, depois foi para o Flamengo, nunca a coisa andou, agora foi para a China. Vai ganhar um dinheiro legal, bacana, mas contundi logo no começo, cara distante de casa, se machucar no primeiro jogo. Essa é a parte mais agravante, né? Porque você está chegando para uma cultura completamente diferente da nossa, você está longe da sua família. E eu não sei se foi, não me pareceu assim um lance... Não, não foi maldade, não foi ruindade. É, exatamente, falta de... o cara foi estabanado ali de forma desnecessária. A gente torce muito para que o Henrique possa se recuperar, vai se recuperar bem, são quatro semanas, são dois meses, mas é uma situação nada agradável. Quatro semanas, um mês, né? De quatro a oito semanas, né? Aí o tempo dele se recuperar... Isso, enfim, vai ficar um tempinho fora. Isso, se acontecesse aqui no Brasil, já seria ruim, mas imagina acontecer lá na China, o cara acabou de chegar, né? Nossa! Dose! Hora do nosso tradicional giro de gols pela Europa, o campeonato inglês está de líder novo, enquanto que na Espanha o Barcelona segue avassalador contra o Real Madrid. Vai ser uma briga muito legal até o final, o time do Guardiola teve dificuldade, mas chegou, e o Liverpool empatou com o Everton, o clássico da cidade do Liverpool, e depois da partida teve uma entrevista muito engraçada, porque perguntaram para o Klopp, que é um cara bem-humorado, mas ficou bravo, perguntaram para ele se... Como é que você está empatando o jogo, perdendo a liderança, você tira um atacante e coloca um meio-campista? Ele olhou para o cara e falou assim, pô, a segunda vez que você me pergunta isso, cara, você é jogador de Playstation, não é? Ele falou, no Playstation que você coloca um atacante a mais, você tinha que ficar mais ofensivo. No futebol jogado, você precisa de equilíbrio, eu equilibrei mais o meu time para tentar chegar mais perto do gol, não é Playstation, Playstation necessariamente você coloca o atacante, eu achei sensacional a resposta do Klopp, que é um cara sensacional, gosto demais do Klopp, é que ele está brigando contra o Guardiola, aí não tem jeito, aí eu torço para o Guardiola, não tem jeito. Aí também é uma briga desumana. Agora, há de ressaltar o Real Madrid nessa fase, nessa draga aí, nos confrontos contra o Barça, e de um modo geral não vive um bom momento. Porque lá, no momento, o cara, quando é ídolo no Barcelona, é inimigo do Real e desse verso. E Madrid não há, você olha os jornais, eles não batem no Neymar, eles, sabe, de uma certa forma, eles se identificam com o Neymar, o Real como jogador, porque realmente o Real Madrid é um time de celebridade, aquela coisa badalada e tal, não sei o quê, né? O Barcelona é mais serião, né? Até por Madrid e por Barcelona. Então, sei lá, acho que eles se identificam e acabaram jogando no Real Madrid. Bom, falando no Neymar, né, a gente não poderia deixar aqui de falar sobre esse assunto. Enquanto a bola rolava pelo velho continente, o Neymar estava curtindo o carnaval em Salvador, né? Ele pediu dispensa lá do PSG para ter esses dias de folga aqui. E é claro que a folia, em meio à recuperação da fratura do quinto metatarso do pé direito, não repercutiu muito bem. Todo mundo sabe que o Neymar continua se recuperando de uma lesão complicada. O tratamento tem sido intensivo, várias sessões por dia. A muleta, ele já abandonou. Na semana passada, o Neymar informou o PSG que passaria alguns dias no Brasil seguindo a recuperação. Tudo supervisionado pelo time francês. E não é que a recuperação do pé direito tem evoluído, rapaz. Olha o Ney num camarote em Salvador descendo até o chão. Que beleza! É, mas essa cena aí não pegou muito bem, não. Vários sites e jornais gringos da Argentina, Espanha, Inglaterra, publicaram matérias sobre as regalias do Neymar durante os primeiros dias de carnaval. Como resposta, ele postou um vídeo nas redes sociais, fazendo exercícios e dizendo que também desce até o chão na academia. Se ele está certo ou errado, é uma opinião de cada um. Mas que o cara sabe gerar uma polêmica. Ah, isso ele sabe. Vai, Neymar! Vai, Neymar! Eu juro que eu achei que o Vinícius Sacomani ia falar no off dele, mas que o cara sabe balançar o bumbum ou descer até o chão. Mas não, ele falou gerar uma polêmica. O Neymar requebrou bem, hein? Polêmicas à parte. Carrafa, você que é bom pra baixar, assim, você estava certa a baixadinha lá? Como é que... É... Na sua nota. Ali, ali é o seguinte, Flávio, ali, né, do jeito que ele está ali, você viu a loira ali, né? Pra ele, qualquer jeito que abaixasse, estava bom. E ela publicando, ó, o Neymar! E ela fez o papel dela. Ela, agora, já aproveitando aqui, vou dizer, ó, daqui a ver, dá uma olhada, ó. Ó, ela vai, ó, ó, aberta a loira lá. Ó, já vai, aqui a ver, já vai divulgar, já vai mandar o zap, já lá, já. Já reparado. Já, puf, já mandou. Entendeu? Imagina pra ela. Aliás, ela até já, o que ela aumentou de seguidores é uma grandeza, né? Porque o Neymar realmente é assunto. E aí é o seguinte, o Neymar, vou tentar resumir rapidamente. O Neymar, ele é dono da vida dele, faz o que ele quiser com a vida dele, né? Ele cuida da imagem dele como ele quiser. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vamos supor. Eu tivesse uma dor de garganta, um problema de garganta e fosse dispensado pela fundação. Não, você vai se recuperar em casa, tal. Aí, eu vou pra um karaokê, começo a postar lá, eu tô no karaokê, tal. Pra minha imagem... Tomando cerveja gelada. É, cerveja gelada. Pra minha imagem, já não ia ficar legal aqui, com a gás empolgada. Você dá uma folga e você vai lá no karaokê, vai tomar cerveja. Eu cuido da minha imagem. Eu penso assim. Você ia tomar cerveja e cantar em casa. A cerveja podia estar aqui, mas eu cuido, eu evito a polêmica. Não, mas o Neymar não tá nem aí. Ele teve a folga e acho que até consta em contrato que ele pode fazer, deitar e fazer o que quiser. Então, você vê, tá todo mundo falando do Neymar e falando por isso. E vão falar sempre. Falou na Espanha, na Itália, no Gazeta Esportiva, em todo lugar. Eu entendo que ele deveria preservar mais a imagem, mas é um direito dele. Eu não vou criticar, não vou entrar, porque a vida é pessoal. Aí, eu posso criticar o Neymar dentro de campo. Fora de campo é um problema dele. Eu faria diferente. E aí? Eu acho que ele só tem que dar satisfação para esse ser irmão, para esse ser irmão que paga, o resto não interessa. E ele... Repare, Neymar nasceu no Brasil. Quais brasileiros seriam notícia no mundo porque estavam no Carnaval? Ele estava rebolando no Carnaval. Nenhum. Ou seja, é o Neymar, né, cara? É o cara, entendeu? Ele é o cara. Então, ele faz isso e ele repercute no mundo inteiro. É o único brasileiro. Então, eu entendo toda essa onda no Brasil, porque tem que falar do que repercute. Vai falar do quê? Qual outro brasileiro tem alguma repercussão em qualquer segmento? Pode ver. Nada. O Brasil depende da repercussão do Neymar. Então, tem que fazer em cima disso mesmo. Não tem jeito. Você, que está em casa, hashtag Gazeta Esportiva, põe nas redes sociais. Me manda um WhatsApp aqui no meu celular, 994791633. Anotou? Já está aí, salvo na memória, né? 994791633. Se achou legal, não, legal foi, né? Adorei ver ele dançar, né, gente? Quem gostou foi a loira. É, a loira, aliás, ele pegou, ó. Pegou a loira, já está pegando uma outra loira. Bruna Marquezine, já a carta fora do barato. Bruna Marquezine foi embora de moto, né? Aliás, que, aliás, é uma coisa que nenhum cara faria. Os caras, imagina. Os caras, que horror. Ah, eu acho que ele fez muito bem. Que horror, como é que o cara faz um negócio desse? Está com uma loira dentro. O Messi, ele fez um, ele doou, nesse final de semana, uma grana para fazer um hospital de câncer. Coisa linda, legal pra caramba. Fosse o Neymar, eles queriam dizer, doou pra desviar dinheiro. Doou pra fazer, pra criar uma imagem. Não adiante. Então, deixa. Tem que deitar, tem que ignorar. Na minha cabeça, tem que ignorar e fazer a vida dele. Manda aí pra nós a sua opinião. Você achou legal ou não? A questão é a seguinte, legal é, agora, durante a recuperação do dedinho do pé, que está quebrado, é legal ou não? Bom, Copa América, e agora? Será que vai jogar ou não vai, né? Eu acho que ele nem deveria jogar. Neste sábado, a International Board, órgão responsável pelos regulamentos do futebol, decidiu promover algumas alterações nas regras do futebol. Essas mudanças entram em vigor a partir do dia 1º de junho. E nós preparamos uma arte com as principais novidades. Olha só. Começamos falando da mão na bola. Gols marcados com a mão ou originados em lances com o toque de mão, mesmo que de forma acidental, não serão válidos, tá? Substituição na linha mais próxima. Os jogadores substituídos serão obrigados a deixar o campo pela linha mais próxima, seja lateral ou de fundo. Tiro de meta. Não haverá mais obrigação de que a bola deixe a área na cobrança de tiros de meta ou de faltas de ataque dentro da área. Bola ao chão. O árbitro deverá reiniciar o jogo com bola ao chão, sempre que ela tocar em seu corpo. Conduta dos goleiros em pênaltis. Os goleiros serão obrigados a manter apenas um dos pés sobre a linha do gol no momento da penalidade. Cartão para a comissão técnica. Má conduta de membros da comissão técnica vai ser punida com cartões amarelos ou vermelhos. E aí, vocês gostaram das novas regras? Vocês acharam boas? Eu acho que houve uma adaptação da maior parte das coisas. O que mudou de verdade foi a interpretação da bola na mão e mão na bola. Agora, eles diferenciam postura defensiva de postura ofensiva. Então, você e os caras falam, pô, pode fazer gol de mão? Pode. Teve uma vez que o Adrian na bola veio, bateu no braço e ele entrou. Teve uma outra do Jô, não foi? Que bateu também e entrou. Hoje não pode mais. Mas, se você tiver em uma posição ofensiva, mesmo que foi sem querer, aí perde a intenção. Não há intenção. Bateu na mão ofensivamente, saiu o gol, para. Bateu na mão e você sai na cara do gol, para. Mudou. Para e é o quê? Para e o goleiro... É considerado falta. 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 No sistema defensivo, não. Se a bola bater no braço do defensor, se bateu, se for uma coisa ocasionada. Aí é pênalti. Não é pênalti. Depende da interpretação. Na frente, não. No ataque, a bola veio forte. O cara não teve intenção, não. Bateu no braço, parou. Na defesa, não. Chutou forte. Bateu no braço do beck. Não, houve intenção. Não é pênalti. Essa é a regra. Mudou. Então, antes, não. Você tinha que interpretar nos dois. O resto, acho que foram adaptações. Tipo, o pé do goleiro um pouco mais à frente. A bola saiu ou não na área. O cartão amarelo para... O cara tem que substituir por qualquer linha também e dar uma aginizada. É, para evitar a cera. Porque antes ele... Isso é isso. Isso eu acho legal. Isso eu acho legal. Pequenas adaptações, mas o mais importante é que a partir de agora há uma interpretação na bola, na mão, na defesa e outra no ataque. E, para variar, o calendário brasileiro é todo torto. O mundo inteiro começará com isso no meio do ano. A Copa América no Brasil será com essas regras, mas o campeonato brasileiro tem duas opções. Ou ele começa com uma regra e termina com outra, ou ele só começa no ano que vem. É impressionante. Então, assim, então no brasileiro ou começa com uma regra e termina com outra, ou só adapta para o ano que vem. E a gente não sabe ainda o que eles vão fazer. Não, não sei. Talvez o ideal seria pedir para a FIFA para antecipar. Acho que ela não vai permitir. Se não, pode ter primeiro turno de um jeito, segundo turno de outro, que é um absurdo. Ou começar no ano que vem. Porque o Brasil insiste em ter um calendário torto. Sabe aquele negócio do FIFA? Está todo mundo andando para a direita e um está andando para a esquerda e a mãe fala que o da esquerda aqui está certo. Porque esse cara é torto. É isso que está acontecendo. Está certo. Bom, já pensou o Felipão tomando o cartão amarelo? Ih, não vai ser difícil não, hein? E aí o que? Também entra na contagem do jogo? Será o cartão para o técnico? Conta, então. Mas aí o que não está definido é se ele também 3 cartões suspensos. É isso aí. Isso ainda não está definido. Tem que definir, ué. Mas deveria, não é? É, ué. Eu acho que sim. Bom, a gente está indo para o intervalo comercial, mas fique com a gente. Hashtag Gazeta Esportiva. Logo mais nós voltamos com as últimas informações do Palmeiras. Que na quarta faz a estreia pela Copa Libertadores da América. Vamos falar também sobre os estragos que as fortes chuvas do último sábado provocaram na sede social do São Paulo. A coisa ficou feia lá. Está tudo interditado. É rapidinho. A gente volta já. Vou dar rapidinho as redes sociais aqui da nossa turma do programa. Claro que é o arroba Gazeta Esportiva, o nosso Instagram que você acompanha. Mas o do Flávio Prado hoje está muito especial. Tem umas frases, gente, que vocês precisam pôr na cabeça de vocês que são fenomenais. Nos stories do Flávio. Arroba Flávio Prado Oficial. Certo, Flávio? Isso. Está no meu stories. Stories. A frase que eu mais gostei é que a repetição é a mãe dos... É a mãe da perfeição. Da perfeição. A mãe dos hábitos. Maravilhoso. Arroba Osmar Rafa. Com dois Fs. Com dois Fs. E o meu, arroba Michele Janela. Segue lá, gente. Beleza? E a gente volta falando do Palmeiras, que deixou a folia de lado, como agente aqui do Gazeta Esportiva, visando a preparação para a estreia na Copa Libertadores da América. Na quarta-feira de cinzas, o Verdão encara o Júnior Barranquilla lá na Colômbia e volta de lá com um bom resultado. Vai ser melhor ainda do que aproveitar qualquer carnaval nessa vida. Que beleza. Flagrei. Está com sono, Felipão? Isso, professor. Tire aquela remela do cantinho do olho, acerte o foco e mãos à obra. A folia da Libertadores da América vai começar para o Palmeiras na quarta-feira de cinzas. Antes de pegar o avião para a Colômbia, onde Escolari e sua tropa irão enfrentar o Júnior Barranquilla depois de amanhã, a galerinha acordou cedo nesta segundona para treinar na academia. Se rolou o carnaval, não sei. Mas mesa de bar recomendada por aqui é essa, improvisada para brincar com a bola. E quando for para valer, hein? Quem será o centroavante titular? O menino maluquinho Daverson ou o discreto Borja? Escarpa e Moisés parecem recuperados de problemas físicos. Desfilam no gramado, calçam chuteiras, vêm para o campo, aguardam as escolhas do treinador, que terá um desfalque certo. O zagueiro Luan, machucado, fora dos planos do Verdão, para essa primeira rodada da fase de grupos. O bonitão aí, o Ricardo Goulart, que estreou cheio de alegorias, com o pé direito, cabeça e peito no jogo passado, válido pelo Paulistão, vive a expectativa de ganhar uma vaga na ala ofensiva do time da Liberta, ainda indefinido. E se é verdade que para o brasileiro o ano só começa depois do carnaval, se liga Palmeiras, será dada a largada para a temporada 2019 e bem longe de casa. Não é mole jogar em Barranquilha não, você conhece Barranquilha, garfo? Não, é longe. É longe e calor. Saíram, acho que da academia, por volta de 10, 11 horas, vão chegar lá só às 20 horas. É voo fretado? Voo fretado, voo fretado, por isso, hein? É, senão você tem que ir a Bogotá. Tem que ir a Bogotá, ainda para fazer a conexão. É longe, é longe. E não é mole, é uma torcida fanática. Eles têm muita ligação com o futebol brasileiro. Lá atrás, quando tinha o Eldorado no futebol, o time de Barranquilha era o time brasileiro. Então, eles, igual a Garrincha, chegou a jogar lá um pouquinho, mas eles... O bicho pega, não é fácil. O Felipe Mello, sexta-feira, lembrou um negócio muito interessante. Ficou a imagem que o Palmeiras ganhou 3x0 lá no ano passado e ganhou, mas dá a impressão que foi fácil. E não foi. Ele falou que foi uma parada muito difícil e o Palmeiras acabou aproveitando muito as chances que teve. Não é fácil. Mas acho que dá para trazer alguma coisinha de lá. Um empate, de repente uma vitória mais apertada. É isso que o Palmeiras tem que acreditar. Tem time para isso, mas a gente vai sentir o que vai acontecer, porque realmente é a estreia do Palmeiras na temporada. É o que está valendo. O Palmeiras teve exceção feita ao jogo do Corinthians, que é algo à parte, quando essas equipes se enfrentam. O Santos vai poder não considerar. Sim, sim. Mas... Tem mais reserva e tal, mas... É, ele acabou não, né? Ou seja, aí ele vai colocar o time que ele tem ideia para esse momento titular, vai colocar a sua força máxima, teve tempo para trabalhar a equipe e vai ser cobrado como tal. E o Felipe Mello, como você bem disse, já anunciou a parada lá. É indigesta. O futebol colombiano, claro, tem a sua qualidade, a sua técnica, a pressão não será diferente. De qualquer forma, é um Palmeiras muito forte. É o Palmeiras que entra, que estreia na Libertadores como um dos candidatos ao título. E o Daverson, joga ou não, né? Ele começa no banco. Ele está liberado para a Libertadores. O Paulista não, mas ele está liberado para a Libertadores. Vocês acham que é um jogo para Felipe Mello e Daverson? Não, para Felipe Mello sim. O Felipe Mello, aliás, o Daverson... Michel, não mexe com quem está quieto. Deixa o David sentado. O Daverson é melhor não, viu? Não, calma. Vamos deixar o menino maluquinho ali por enquanto. Pode ser que entre no decorrer da partida. Eu acho que o Filipão, penso que o Filipão vai começar com o Borja. O Felipe Mello, desde a chegada do Filipão, tornou-se um jogador mais discreto. É. E dentro de campo, sendo eficiente como sempre foi, porque a crítica aqui ao Felipe Mello nunca foi no aspecto do campo, a não ser, às vezes, nos exageros que ele cometia. Mas o Felipe Mello tem muita qualidade. Com o Filipão, o Felipe Mello parece que deu uma sentada e é isso que a gente espera do Daverson também. E o Scarpa, estão criando uma dúvida, até porque não pôde observar o treinamento hoje pela manhã, mas o Scarpa deve começar jogando. Aliás, o Scarpa, para mim, ele é titular desse time do Palmeiras. Acredito que sim e que o Filipão deve pensar igual também. Deve começar jogando. Isso aí. Muito bem. No último sábado, a capital paulista foi castigada por fortes chuvas de verão. Uma das regiões mais atingidas pelos alagamentos foi a Zona Sul. Na sede social do São Paulo, o estrago foi grande, com a queda de um muro e muita lama invadindo piscinas e demais dependências. O Jonas Campos conta pra gente o que aconteceu por lá. A sede social do São Paulo, anexa o estádio do Morumbi, na zona sul da cidade, foi drasticamente atingida pela forte chuva do último sábado na capital paulista. As imagens são impressionantes. O que antes era assim, ficou desse jeito. Com a força da água, a estrutura de um muro cedeu parcialmente, um portão foi danificado e o local foi invadido por destroços e lixo acumulado. Não demorou para a área das piscinas ser inteiramente tomada pela lama. Além das piscinas, as quadras de tênis e a área administrativa foram os pontos mais afetados. Vizinho do clube, o estádio do Morumbi também foi atingido. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o São Paulo confirmou que após o exame dos locais, junto das diretorias responsáveis, decidiu-se pela interdição do complexo social pelos próximos 30 dias, para que se possa prosseguir dentro do cuidado e da intensidade devidos com os trabalhos de higienização, manutenção e reparos que já se iniciaram no último domingo. O estrago também afeta o São Paulo dentro de campo. O tricolor que ainda briga pela classificação no campeonato paulista e que no próximo sábado receberia a ferroviária no Morumbi, teve essa partida transferida para cá, para o estádio municipal, Paulo Machado de Carvalho. O Pacaembu, que antes dos chamados piscinões sofria com alagamentos, agora é solução para um problema que já é recorrente no Morumbi. Em fevereiro de 2013, a área social do clube do São Paulo também foi afetada pela chuva. Cê é louco, vai estourar e tudo, mano. Isso é uma coisa vergonhosa. Há um piscinão aprovado desde o período que o Kassab era prefeito, só que o que se alegre é que não houve força política para fazer a coisa ser realizada. Isso é uma vergonha, está aprovado, tem que fazer o trabalho, tem que fazer a obra. E é óbvio que isso não atinge só o São Paulo, atinge colégios importantes, colégios de Porto Seguro, Miguel de Cervantes, casa de família. O Mauro Betting, ele mora perto do Morumbi, 800 metros acima. A casa dele também inundou, 800 metros acima. Imagine, ele teve que puxar geladeira e tal, foi uma loucura. Pô, peraí, gente, só falta de respeito, falta de sensibilidade, falta de tudo. E assim, arruma ou não arruma? Porque o problema é que nós estamos em março, as águas de março são aí. Arruma e depois entra, tem uma outra inundação dessas e pode acontecer. Já aconteceu, tem um rio lá embaixo. Ninguém vai canalizar esse rio, né? Então você tem que fazer o mínimo. Mas você tem razão. Existem várias regiões que são invadidas, não acontece nada. Absolutamente nada. Ou seja, uma rua está, eu repito, uma rua está inundada há mais de 20 dias. A prefeitura não tomou cuidado de, pelo menos, ir lá preservar a vida dessas pessoas. Porque a criança fica pisando na água contaminada, enfim. É muito triste. E aí, ainda os caras têm a cara de pau de dizer, choveu mais do que o esperado. Como choveu mais do que o esperado? Isso realmente não pode acontecer. Mas é... E PT, o cardezão chegou para todo mundo, né? Vamos lá. É na Zona Leste, esse daí? É esse que você está falando? É na Zona Leste. É porque eu vi que ele está em Paulista. Isso. Tem uma... É isso aí. Um local que está há 20 dias, tudo alagado. E posso dar só uma dica para você aí de casa? É o seguinte. Está chovendo muito, esses ventos, esses trovões. Quem mora em casa, olha a caixa d'água, viu? Porque lá na minha casa, começou a sair uns bichinhos da água, da torneira. E estava destelhada a caixa d'água. Destelhada não, estava sem a tampa a caixa d'água. E isso é super perigoso de dar dengue, viu? E tinha lá umas larvinhas lá, lavamos tudo a caixa d'água, limpamos tudo. Mas prestem atenção a você que mora em casa, se está tampado. Tem que botar um fio fechando ali a tampa da caixa d'água. Está a utilidade pública, Gazeta Esportiva. Nossas redes sociais. Pode pôr na tela, Chileno, que eu falo rapidíssimo. E você anota. Não era essa tela, hein, Chileno? O que aconteceu? O povo esqueceu a tela antiga? Facebook, barra Gazeta Esportiva. Twitter e Instagram, arroba Gazeta Esportiva. Youtube.com, barra Gazeta Esportiva. É o nosso canal do YouTube. E tem o canal do Mesa Redonda também, youtube.com, barra Mesa Redonda. Era tudo colorido, né, Chileno? Alguém mudou aí hoje. E os nossos... Galera escreveu Twitter hoje pra nós? Tem? Pode pôr. Quem é esse? Rogério Lopes. É a primeira vez, acho, dele aqui. Legal as novas regras aprovadas pro futebol, mas no Brasil, como sempre, estamos atrasados. Pois é. Wagner Paulo. Melhor centroavante, matador, driblador e fenomenal. Ronaldo R9. Sem sombra de dúvidas. Assina embaixo, Wagner. Marcelo. Tive a oportunidade de ver o Casa Grande, o Guerreiro, o Luizão e o Ronaldo. Vestindo a camisa 9 do meu Corinthians. E o maior de todos, com certeza, é Ronaldo. Ronaldo. André, o maior 9 que eu vi foi Ronaldo Fenômeno. Boa semana, bom feriado a todos. Que feriado, André? Estamos aqui ao vivo. Manuel, pra mim, o Casa Grande representa muito o Corinthians com a camisa 9, mas eu voto como o maior 9 por sua genuidade, será que é isso? O Fenômeno Ronaldo, ele realmente foi fenômeno por onde jogou. Demais, né, Manuel, também. A Maria, nossa querida corintiana, na minha opinião, o maior camisa 9 foi o Ronaldo Fenômeno. E tenho o maior orgulho em dizer que um dia ele jogou no meu Corinthians. É isso aí, Maria, também concordo, ele é fenomenal. Maria, manda um dia um vídeo de WhatsApp pra mim, quero te conhecer, porque eu sempre leio aqui os seus tweets. E aí, tem videozinhos de WhatsApp? Boa noite, aqui é o Luciano de São Paulo, capital. Na minha opinião, o melhor camisa 9 do Corinthians foi o Luizão. Obrigado, um abraço a todos. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Meu nome é Anderson de Guarulhos. Bom, na minha opinião, apesar de ser palmeirense, um dos maiores ídolos do Corinthians foi o Casa Grande. Abraço. Eu sou o Edson, daqui da Zona Norte, Cachoeirinha, região da Cachoeirinha. Para mim, o melhor centroavante do Corinthians foi Casa Grande e Lajá de Sousa. Tamo junto, Corinthians! É isso aí, valeu galera, obrigada por todos os vídeos. No começo do programa, a gente perguntou quem foi o maior 9 da história do Corinthians. O resultado foi Casa Grande, com 36% dos votos, mas coladinho com o Ronaldo, né? Que foi 34, é isso? Muito bem, acabou, pessoal. Flávio, Garrafa, muito obrigada. E a gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje, homenageando Kate Flint, vocalista da banda Brodigy, que faleceu hoje de manhã. Com 49 anos, um absurdo, o cara se suicidou, uma tristeza. Você conhece? Eu fiquei sabendo da notícia. Aí hoje faleceu também aquele do Barrados no Baile, o Luke Perry. Um beijo, tchau. Um abraço para o Vitor Eduardo lá em Arapongas. Alô, então. Valeu, Arapongas! E aí